Viajar pode pesar no bolsa, que o pedágio fica mais caro a partir de amanhã nas praças de pedágio de Arapongas, Marialve e Presidente Castelo Branco, na região norte. No centro-oeste, o pedágio sobe em Floresta e Campo Mourão e no oeste, em Corbelha. A concessionária Viapar informou que vai aplicar a cláusula do contrato que permite o reajuste anual das tarifas. A correção nos preços será de 7,6%. Desde sexta-feira, o pedágio também está mais caro entre Foz, Iguaçu e Guarapuava. O trecho é administrado pela concessionária Eco Cataratas. A empresa diz que o aumento é consequência do fim do desconto de 30%, que começou a valer depois do acordo de leniência firmado com o Ministério Público do Paraná. E agora a gente segue porque um rapaz foi morto a tiros em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. O motivo seria uma briga de trânsito. Tiago Dolenga, de 33 anos, participou de uma festa de confraternização da empresa em que trabalhava e depois foi até um bar. Na saída ao manobrar o carro, ele teria derrubado algumas motos. Tiago saiu do local e foi perseguido por motociclistas que emparelharam e atiraram. Os tiros atingiram a cabeça, o peito e o pescoço da vítima. Imagens de câmeras de monitoramento mostram o veículo desgovernado batendo em um poste. Os autores dos disparos são procurados pela polícia. No velório, um misto de tristeza e revolta de amigos e familiares. Tiago deixa um filho de 12 anos. Em Londrina, o rapaz foi ferido com um taco de beisebol e também com golpes de faca. Ele chegava em casa quando o agressor quebrou os vidros do carro e o atacou. Além de ter o punho e o braço quebrados, a vítima levou facadas na canela, na coxa e na mão. O jovem é amigo da ex-namorada, do suspeito das agressões. Mário Henrique Borges estaria inconformado com o fim do relacionamento. O acusado já tem boletins de ocorrência por ameaça e agressão contra a ex-namorada e a família dela. Em Foz do Iguaçu, um homem foi preso, acusado de ameaçar a mulher e de agredir um vizinho. O casal está junto há nove meses, mas os últimos três foram marcados por abusos e violências, segundo a esposa. Um pedido de separação foi o estupim da última discussão. Ele teria ameaçado a mulher de morte. O vizinho tentou intervir, teria sido ameaçado com uma arma e acabou agredido. O jovem conseguiu escapar e chamar a polícia. O acusado foi preso e teve uma arma calibre 12 apreendida. O homem tem passagens por violência doméstica, dano ao patrimônio e aliciamento de menores. Ele nega as acusações.